Oi meus amores tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e hoje trouxe 31 looks natalino para vocês se inspirarem agora no natal trouxe para vocês diversos estilos, trouxe vestidos longos e curtos, trouxe as cores disponíveis agora para o natal não só o vermelho clássico que é do natal, mas também trouxe as cores como ostarda, verde entre outras cores que é a tendência agora no natal 2022 eu espero que vocês gostem do vídeo, deixe aqui embaixo sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no canal se é novo aqui no canal te convido a conhecer o meu canal e também a se inscrever e deixe seu like também para estar ajudando aqui a fortalecer o canal Tchau 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 Tchau